Bom dia, coleguinhas! Tudo bem com vocês? Quase, né? Quase, quase, porque eu ainda estou aqui e você ainda está aí do outro ladinho. Nós estamos todos com muita saudade da escola, dos professores, dos coleguinhas, do intervalo, das atividades presenciais. Pois é, mas por enquanto nós ainda vamos continuar assim, tá? Isso, nas atividades remotas, você aí e eu aqui. E hoje eu, a tia Manu, trouxe um conto super legal para a gente resolver a nossa tarefinha. Eu sei que vocês já ouviram falar desse conto. Lembra? Isso, a galinha ruiva. A galinha ruiva e seus amiguinhos. Vamos lembrar. Certa manhã, a dona galinha estava passeando na fazenda e ela encontrou um grão de trigo. Pensou a dona galinha. Olha, um grão de trigo! Vou plantar, vou plantar, vou regar. Quando tiver com um tempinho eu vou colher, vou amassar e vou fazer belos pães quentinhos para mim comer. Nisso, a galinha também se lembrou. Mas vai dar muito trabalho fazer isso sozinho. Já sei. Vou chamar os meus amiguinhos. E então ela decidiu chamar o seu amigo porquinho Porquinho, porquinho, olha o que eu encontrei Um grande trigo porquinho Quer me ajudar a plantar? Que depois eu vou fazer belos pães quentinhos para a gente comer O porquinho não, dona galinha Eu estou com muito sono Eu vou é dormir um pouquinho E aí a galinha, tudo bem Então ela pensou em outro amiguinho A dona galinha pensou, pensou e lembrou do seu amigo gato Vou chamar o meu amigo gato Gato, 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 vem aqui por favor Seu gato, o que eu encontrei? Um grão de trigo Quer me ajudar a plantar? E depois eu vou fazer belos pães quentinhos para a gente comer E o gato Miau, 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 miau Dona galinha, não, não, não Eu vou é continuar brincando aqui com o meu novelo Miau Ai, a dona galinha pensou, pensou, pensou E lembrou do seu outro amiguinho Vou chamar ele Chamou o amigo cachorro Cachorro, cachorro, olha o que eu encontrei Mostrou o grão de trigo e perguntou Você quer me ajudar, cachorro? Eu vou plantar e depois eu vou fazer belos pães quentinhos para a gente comer O cachorro riu Eu vou é comer o meu osso no meu almoço A dona galinha, tudo bem Então o cachorro saiu A dona galinha pensou, pensou e lembrou do seu peru Co, 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 co Peru, peru, gru, 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 gru Diga a dona galinha Peru, olha o que eu encontrei Um grão de trigo Eu vou plantar e vou fazer belos pães quentinhos para a gente comer Quer me ajudar? O peru Não, dona galinha De jeito e maneira Eu quero é passear A dona galinha sozinha foi lá no... Plantou o grão de trigo Regou, regou, colheu, depois ela amassou e fez belos pães Isso! A dona galinha teve um trabalho sozinho e com o tempo ela conseguiu uma bela cesta de pães quentinhos Hum, cheirosos e deliciosos E os seus amigos? Será que os seus amigos comeram? Hum, hum Ela dividiu tudinho com os seus filhotinhos Os pintinhos É, a dona galinha lembrou que os seus amigos não os ajudaram Ninguém Então ela Pois então Eu vou dividir sozinho com os meus filhotinhos E lá se foi a dona galinha comer os seus pãezinhos com os seus filhotinhos E então Gostaram da história de hoje? Pois é Agora vocês vão lembrar da nossa história Pra nós resolvermos a nossa tarefa E tirar nota 10 Tudo bem? E aí? Voltei Prestaram mesmo atenção na história? Muito bem Sabe por quê? Porque agora nós vamos pegar o nosso livro Abrir lá nas páginas 176 e 177 Se você quiser dar uma olhadinha Tem todo o nosso conto lá, tá? Pode até pedir o papai, a mamãe, o avô, o titio, o irmão Ou algum coleguinha maior Pra ler pra você, tá certo? Mas aí Lá nas páginas 178 e 179 Você vai escrever as respostas De acordo com o que você observou na nossa contação, tá certo? No nosso conto Falava sobre alguns personagens Quem era o personagem principal da história? Isso A galinha Se parece até com o título do nosso conto Qual é o título? Muito bem A galinha ruiva Pronto Já percebi que vocês prestaram bastante atenção Pois é Aí vocês vão observar E responder Alguns questionamentos, tá? Por exemplo Vamos lembrar Como é que começa a nossa história? O que a galinha encontra? Será que ela encontra No comecinho uma planta? Ela encontra os seus amigos? Ela encontra um grão? Ou ela encontra um pão? Isso Ela encontra um grão? E aí você vai e marca a resposta correta, tá? Depois eu quero que você me diga Me diga e escreva Lá no seu livro Quem são os personagens da história? Vamos lembrar Quem eram os amigos da galinha? Aqueles mesmo que não ajudaram ela Isso Cachorro Quem mais? Gato Peru E O Porquinho Muito bem E aí você escreve aí, tá? Na questão 7 Você vai me dizer Quais eram as cores Das pinas da galinha É só lembrar Se ela é uma galinha ruiva Quer dizer que a peninha dela é de cor? Muito bem Elas são avermelhadas E só pra gente lembrar Como terminou a nossa história? Será que ela dividiu O pão quentinho e delicioso Com os amigos Que não quiseram ajudar? Ou ela comeu sozinha? Escreve aí, tá bom? Depois de tudo isso Você vai tirar uma foto Bem bonita E publicar aqui no nosso grupo Tá? Cheiro Vocês são nota 10 E eu tô com muita saudade de vocês Beijão Tchau Tchau Tchau